Oi, gente! Tudo bem aí com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, protegidos, se cuidando, se movimentando. Olha eu de novo aí na sua telinha, professora Michelle Cangerol. E antes de começar a nossa atividade, ó, comenta um pouquinho aí sobre as nossas atividades, se vocês estão conseguindo fazer. Sugestões de alguma atividade também, vai ter alguns comentários. Tchau, tchau! Atrapalha a qualidade do som aí que vai chegar pra vocês, tá bom? E aí, pessoal, lembra de todas as variações e das adaptações. Então, caso você não consiga fazer o alongamento sentadinho assim no solo, que nem o topo, lembra que é possível fazer sentadinho na cama, no sofá ou na cadeira, tá? Então, lembrando sempre, o movimento é pra todos. A gente só vai adaptando de acordo com a necessidade de cada um, beleza? Então, bora lá, ó, a gente começa com aquela espreguiçada. E aí, quem estiver sentadinho no chão, assim que nem o topo, senta da maneira que for mais confortável pra vocês, tá? Mas a gente começa sempre com aquela espreguiçada, deixa os ombros relaxados, coluna alinhada, movimenta um pouquinho o pescoço pras laterais, de um lado pro outro. De um ombro ao ombro. Isso. Vai parando devagar. Alinhe a sua coluna, pensa que tem uma cordinha te puxando pra cima. E a gente vai ficar aí, 30 segundinhos, ó, nessa postura, buscando uma linha lente postural, sentindo cada parte do seu corpo, sente como a musculatura tá mais tensa, presta atenção aí na sua respiração, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Isso. E agora, ó, lentamente, relaxa o tronco pra frente. Se você tiver com as pernas cruzadas, o tronco vai por cima. Desculpa, desmaiar. A coluna vai ficar alinhada. E aqui uma dica, pessoal, se você tiver sentadinho no solo, preferir, ó, deixar a coluna apoiada em algum lugar fixo, fica mais fácil também, tá bom? E daí, o risco de a gente perder esse alinhamento do hospital é menor, ok? As duas pernas agora vão ficar esticadinhas, os dois braços vão ficar estendidos à frente. E a testa vai em direção do joelho. Isso. Tira a tensão dos ombros. Sente alugar toda a parte posterior da perna. Permanece nessa postura, ó, e tenta chegar na pontinha dos pés. Pescoço continua relaxado. Vem devagar. Uma perna com o joelho esticadinho, ó, a perna contrária vai passar por cima. Abraça esse joelho. Traz o joelho em direção ao tronco. E a gente olha pro lado contrário, ok? Quem tá sentado, o mesmo movimento. Bom, vai mudar nada. Então, se você estiver sentadinho na cadeira, cruzou, empurra uma perna pra um lado, joelho pra um lado, e olha pro lado contrário. Volta devagar. No mesmo movimento, ó, pro lado contrário. Puxei e olhei por cima do outro. Maravilha. Trenamos. Pessoal, os próximos exercícios a gente vai fazer deitado, tá? E aí, quem tiver sentado, eu vou pedir pra ficar em pé. A mesma coisa, tá? Os movimentos vão ser os mesmos. A gente só muda aí esse detalhe, ok? Então, se você estiver sentadinho, ó, cuidado pra tentar. Tenta não tombar, ó. Desce devagar. Desceu. Traz os joelhos em direção ao tronco, ó. Direção aos ombros. E aqui a gente alonga e relaxa a nossa alufada. Quem tá em pé, deixa a polona apoiada em algum lugar fixo, certo? Daí vai subir uma perna, conta dez segundinhos, depois sobe a outra perna, ok? Maravilha, pessoal. Agora, ó, uma perna vai ficar no chão, o pé bem travadinho no chão. E a outra perna a gente vai esticar e abraçar no joelho. E aqui, ó, direciona pontinho do pé pra você. Ó, a gente tem que sentir a longa, ó. Desde a panturilha e toda a parte posterior da perna. Região do bumbum, lombar. Aproveita, ó, e gira a tornozela. Retornando de quadrá. O mesmo movimento pro lado contrário. E segura. Sempre na em pé, pessoal. As duas pernas vão ficar unidas. Dois dedos esticadinhos. E a gente relaxa pronto pra baixo. E... Gira um pouquinho o tornozelo, ó. Desenha um círculo com o tornozelo. E... Abraçou o joelho de novo. Tira a tensão de ombros. Maravilha, ó. Pessoal, é o seguinte. As duas pernas esticadinhas. E os dois braços esticadinhos lá atrás também. E aqui pensa naquela cordinha. Puxando punhos e tornozelo. E a gente dá aquela super estressada. Crescendo aí dois centímetros. Sem pressa pra retornar. Quem tiver um pouquinho mais de tempo. Pode ficar deitadinho. Aproveita pra meditar um pouquinho. Dá uma relaxada. Lembrando que esses movimentos são possíveis. Pra gente fazer sempre. Tá? Inclusive, quando vocês estiverem aí nesse momento de despertar. Ou antes de dormir. São movimentos aí que ajudam a relaxar toda a nossa musculatura. Certo, pessoal? Super beijo pra vocês. Espero que vocês estejam praticando esses movimentos por aí. E até a próxima aula. Tchau.